Fala galera, eu sou o Gênesis e eu sou a Débora e você está no Sublimação Trocas e Dicas. Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer máscaras de proteção, agora para evitar a contaminação nessa pandemia que estamos vivendo no Brasil. E isso que a gente vai ensinar aqui pela segunda vez, na verdade, é porque algumas pessoas nos perguntaram sobre o molde para tamanho infantil e o molde para tamanho adulto. Nós fizemos no vídeo anterior apenas um molde que era universal, mas então eu vou explicar para vocês. Naquele molde que eu enviei para vocês no vídeo anterior, ele tem uma medida. Se vocês quiserem fazer no tamanho infantil, vocês diminuem um centímetro no molde. Então vocês vão diminuir um centímetro no molde, que é esse molde aqui, para fazer o tamanho infantil. Então se quiser trabalhar para um rosto maior, de uma pessoa mais gordinha, que tem um rosto mais redondo, então você trabalha com dois centímetros no molde a mais, aumenta dois centímetros aqui, tá bom? No infantil um centímetro, no adulto dois centímetros. Esse daqui está com dois centímetros maior, né? Então a gente vai mostrar, vou mostrar aqui para vocês como fazer. Então é a mesma técnica do outro, né? Nós vamos passar a costura aqui e nos dois lados, tanto no tecido de tactel, quanto no tecido no TNT, beleza? Ah, mas pode trabalhar com tecido de poliéster? Pode, desde que você faça a dublagem, né? O algodão, o que falam, é porque ele é mais grosso e por isso que é o mais indicado. Mas tanto, se você abrir o site do Ministério da Saúde, está lá que pode ser usado qualquer outro tecido. Então, galera, ó, já passei a costura aqui nos dois lados, tanto no TNT, quanto no tecido, tá? Ali atrás ali, aqui já é algumas coisas, algumas máscaras que já estão pré-prontas, né? Só falta colocar o elástico, só para mostrar para vocês lá. Nós temos o elástico aqui de 17 centímetros, que nós vamos trabalhar, beleza? Tem esse redondinho aqui, mas você pode trabalhar com o quadradinho, com o elástico que você tiver aí, beleza? Agora, vamos fazer o mesmo processo lá do outro, né? Então, vamos colocar aqui a parte da frente com a parte da frente, né? Virado e vamos passar a costura aqui, tá vendo? Do avesso, do avesso, ó. Beleza? E agora vamos fechar a costura aqui. Então, você vai colocar aqui no meio certinho, ó. Deixa eu ligar a máquina aqui. Vai colocar aqui no meio certinho e passar a costura. Agora, eu vou deixar... Já passei desse lado aqui, eu vou passar a costura desse outro lado e aqui eu vou deixar uma abertura, tá? Então, eu faço o retrocesso e vou deixar a abertura aqui, que é a hora, para a hora que eu vou fazer virar a máscara, tá? Retrocesso nas quatro pontas, né? Para facilitar aí na hora que eu vou colocar o elástico. Ó. Ó. Beleza? Passei a linha dos dois lados, né? Costurei só as laterais que a gente deixa aberto. E aqui, é... Você escolhe um lado para você deixar a abertura aqui, ó. Para poder virar a máscara. Beleza? Então, galera, dúvidas que tiverem, é só deixar nos comentários aí. Elogio. Sugestão de vídeo. Beleza? E quem ainda não tem o nosso molde, é só me seguir no Instagram, que vai ficar na descrição aí. Que eu dou um molde lá, gratuitamente. Beleza? Então, essas máscaras você pode fazer aí, para vender, para o uso próprio, para fazer doações, né? Que é o momento também da gente ser solidário. Mas, a gente também entende que algumas pessoas deixaram... Perderam um pouco das vendas aí, por causa dessa pandemia. Então, é oportunidade também de conseguir aí uma renda. Mas, sem vender muito caro, né? Pode vender aí a preço de custo. Vender a cinco reais, a três reais. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o elástico agora. Retrocesso ali, bem em cima do elástico, para não escapar, né? E vou fazer do outro lado. Já fiz aqui. Então, tá aqui, galera. Costurei já todos os lados. Agora, só a parte aqui, onde eu vou revirar. Beleza? Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, que ajuda a gente também. Colabora com o nosso vídeo aí. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque a gente tem muito conteúdo aí, principalmente para quem trabalha com sublimação. Ó, vocês podem ver que já está aqui o nosso formato aqui, ó. Já ganhou forma. Aqui, onde eu deixei aberto para virar, você vem e ajusta aqui. Aí, ajustou aqui e agora é só mandar uma costura aqui, ó. Dá para fazer na máquina industrial, dá para fazer na máquina caseira. Só tirar aqui essas linhas. E está pronta a nossa máscara, galera. Beleza? Olha aí. E é isso daí. Então, lembrando, quer fazer um tamanho infantil, diminui um centímetro. Quer fazer um tamanho para um rosto mais largo, quer dizer, aumenta dois centímetros, galera. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, um comentário e até o próximo vídeo. Um forte abraço e feliz Páscoa para todos aí. Tchau. Tchau. Tchau.